Um pouquinho na telinha da Alterosa, até em Toledo, falando por que o América caiu mais uma vez. Tenho os motivos, eu vou fazer uma lista aqui e reclamação da torcida contra a diretoria, principalmente o Salão. Vamos mostrar o que aconteceu no Rio, o Cruzeiro se despediu com o empate da Bahia, e o... É atlético, você tá com o que no América? Libertadores, qualquer dia eu tô aí agora, ô... Não, não, você vai ficar... Ninguém solta o escudo de ninguém, ninguém solta o escudo de ninguém. Não, 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 ninguém solta o escudo de ninguém. Sem confusão, você não encosta aqui a pouquinho. É, não acosta.